Maravilha, porque a gente deixa aqui, sobe lá no YouTube também para vocês, pode subir, eu vou pensar em subir no público ou no privado, e quem perder a reunião, ou se alguém quiser ver depois ou rever a reunião, a gente vai dar o acesso aí para vocês. Então hoje, 13 de abril de 2021, 19h36, vamos começar a nossa reunião de alinhamento do mês de abril. Gente, então muitas informações importantes, muitas coisas novas acontecendo nesse mês de abril. Antes de começar o mês de abril, eu queria parabenizar a todos aí, porque o mês de março, eu pensei que foi o mês recorde da nossa equipe aí, mas não, foi o mês recorde não só da nossa equipe, foi o melhor mês de todos, mas da Doterra Brasil também foi o melhor mês de todos, melhor mês de todos, desde quando a Doterra abriu o mercado do Brasil. Então, parabéns, porque isso só acontece com o resultado do trabalho de cada um de vocês, de cada um de nós. Então, eu fico muito orgulhoso, fico muito feliz com tudo que está acontecendo e sabendo que a gente está fazendo do limão à limonada. Como diz a outra, outro dia, teve uma que falou assim, não, eu não faço do limão a limonada, não, faço do limão a caipirinha. Eu falei, beleza, é isso aí, é aproveitar o máximo, né? Ela falou assim, eu sou dessas que fazem a caipirinha logo de uma vez. Eu falei, então está tudo certo. Faz uma limonada, faz uma caipirinha, mas é isso aí, a gente tem que estar realmente buscando esse crescimento, né? E eu acredito muito que mês de abril agora, ele tem todo o potencial para superar o mês de março, tá? Então, eu vou trazer essas informações aqui logo, hoje, no dia 13 de abril, né? Porque a gente está chegando aí, né? Começando a segunda, quando eu divido o meu mês em três partes. Então, tem até o dia 10, até o dia 20 e até o dia 30. Então, a gente está entrando na segunda etapa do mês aí, né? Se a gente divide em três, estamos entrando na segunda etapa. Tem gente que divide o mês em duas etapas, do dia primeiro ao dia 15 e do dia 16 ao último dia do mês. Se você divide de duas etapas, você nem acabou a primeira ainda, né? Então, é um momento maravilhoso. Por quê? Nesse início de mês, é o momento onde as pessoas ainda estão fazendo LRP, fazendo seus pedidos, fazendo as suas compras, né? Quando a gente chega ali no dia 15, aí o momento muda, né? Aquele momento de cadastrar mais, de ensinar as pessoas a fazerem seus pedidos, a entrar no LRP, a construir o poder de três. É o momento da segunda etapa do mês ali, do dia 16 ao dia 30, onde acontece isso, né? É o poder de três se organizando e aí vai para os títulos que vão batendo também. Então, são essas divisões aí. Fica a dica, né? Para você que está começando agora, que ainda não está totalmente organizado dentro das ações do mês, né? Então, comece a organizar. Pega um papel, pega uma caneta, sim. É muito importante, são muitas informações e eu acho que a gente não pode perder tempo, né? E se a gente fala, 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 fala as informações, depois elas falam, não, há tanta coisa legal, há tanta coisa bacana que vai acontecer, mas eu não estou lembrando, né? Bem. Então, é o que eu gosto muito, gente. Pega um caderno ata aqui, ó, né? Esse livro ata, porque ele, você não consegue arrancar a folha dele, ele é numeradinho, então fica fácil de organizar. Tem um livro ata, é muito importante isso, tá? Para o seu crescimento. Eu tenho vários livros atas aqui, ó. Eu tenho um para cada coisa. Eu tenho livro de mentoria, eu tenho livro de fechamento, eu tenho livro de... Eu me organizo dentro dos meus livros atas aqui e realmente faz total diferença. Eu sei os pedidos que estão chegando, eu sei tudo que está acontecendo, porque eu me organizo. Então, organização também é muito importante, tá? Se organizem, façam seus livros atas aí, né? Talvez três livros atas, você consegue organizar bastante coisa aí, né? Eu preciso de mais. Eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco livros. Para mim, cinco são suficientes. São os meus livros do mês aqui, cinco são suficientes para mim, tá? Então, se organizem aí da melhor forma, cada um vai saber, né? É a melhor forma de se organizar aí com seus livros atas, tá? Tem minha agenda também, mas é bem diferente livro ata de agenda, né? Porque agenda é o dia a dia, né? Compromisso diário. O livro ata é o que vai acontecendo durante o mês ali, tá? Então, são as dicas aí de organização que a gente está aproveitando e passando aqui para vocês, tá? Gente, quem gostou da promoção do Dia das Mães aí, do kit do Dia das Mães, né? Claro que eu já comprei para a Duda o kit dela, né? Se eu não compro, o negócio fica feio aqui em casa, né? Então, eu já sei que ela ama rosa, ama jasmin, tem um produto novo, que é o Citrus Bloom, que eu não conheço, né? Mas já está comprado, já está pronto aí. Então, se você vai presentear, né? Sua mãe, sua esposa, ou se você vai se presentear com o kit das mães e você não comprou ainda, vou te dar uma notícia forte, tá? 80% do estoque já está esgotado. Então, talvez, hoje, né, num passo de hoje ou de amanhã, esse kit não vai durar muito tempo. Então, se você vai fazer o pedido desse kit, faça imediatamente, porque ele vai esgotar. Então, talvez, amanhã já não tem mais esse kit, né? Ontem já estava em 80% do estoque esgotado, tá? Então, fica a dica aí do kit do dia das mães. Outra dica que eu vou dar para vocês. Colocou o kit do dia das mães no carrinho lá dentro do seu LRP, tá? Fez o pedido. Quando você acabar de fazer o pedido, volta no seu programa de LRP e confere se ele está com 100 pontos, com 100 PVs. Por quê? Porque como o kit do dia das mães não é um kit de produtos recorrente, ele é um promocional, ou seja, ele vai ser comprado agora e mês que vem ele não existe mais como recorrente, você comprou ele, ele some lá do carrinho. Então, por exemplo, você estava lá, você comprou o kit do dia das mães, né? Só tinha ele no carrinho. E aí, você efetivou a compra, a pontuação zero, né? Você colocou ele mais um produto, ele e um limão, que tem lá. O limão, se eu não me engano, são quatro pontos. O limão pequeno, né? São quatro pontos. Aí, você comprou, fechou o carrinho, fez a compra, o kit some, fica só o limão, que é um produto recorrente, tá? E aí, talvez, se você não ficar atento a isso, o seu modelo LRP, ele fica abaixo de 100 PVs. Tá, Rubim, mas e daí? Aí, eu comprei 100 PVs e aí meu modelo está abaixo de 100 PVs. O que tem isso a ver no meu negócio, né? A gente tem bônus que rodam no sistema, que giram no sistema, a pontuação, o cálculo dos valores que a gente recebe. Tem bônus que giram semanais e tem bônus que giram mensais, tá? A gente recebe tudo lá no dia 25, beleza. Mas tem bônus que giram semanais e tem bônus que giram mensais. Quais os bônus que giram semanais? São os bônus de início rápido. Quando você cadastra uma pessoa, você ganha 20% da pontuação e tem formas que você ganha 10% e 5%. Você ganha em três gerações, beleza. Só que esse bônus de início rápido, ele roda semanal, ele roda toda terça-feira. Então, hoje, por exemplo, se seu carrinho estiver abaixo de 100 pontos, qual é o risco de não receber o bônus dessa última semana? O bônus de início rápido, tá? Ah, Rubim, mas estava 99. 99 não é 100. Tem que ser 100 para cima, né? Ah, mas terça-feira começa quanto? Começa meia-noite e um e vai até as 23h59. Qualquer horário pode ser que vai ser o seu bônus que está rodando. Então, o bônus, ele roda durante a terça-feira toda ali, né? No sistema. Se o seu LRP estiver abaixo de 100 PVs, você corre o risco de estar perdendo o bônus dessa semana. Então, nunca deixe a programação abaixo de 100 PVs, tá, gente? Estou falando de programação. Você vai efetivar a sua compra acima de 100 PVs, beleza. Mas a programação também nunca pode ficar abaixo de 100 PVs, tá? Isso é uma dica que eu estou dando aí, né? Para todos os consultores, beleza? Tá. Gente, tem gente que está falando que está sem som aí, mas eu acho que pode ser algum... Você tem que ativar o som do seu computador, né? Se tiver mais alguém, fala aí, porque aí o problema é aqui comigo. Mas pelo que a gente está recebendo de retorno aqui, está tudo ok, som e imagem, beleza? Então, vamos lá. Então, notícia dada, né? De deixar o carrinho sempre com... Acima de 100 PVs. Notícia dada do kit do Dia das Mães. Então, quem não fez, faça agora, porque senão vai ficar o risco de ficar sem mesmo. Esse kit vai esgotar e não tem jeito mais. O jasminho e o rosa, gente, ele não é vendido no Brasil, tá? Não tem ele para vender no Brasil. Então, ele está sendo vendido agora e depois vai ser vendido quando? Talvez daqui a um ano, um ano e meio, não sei. Então, não tem jeito, tá? A Duda está lembrando ali da promoção dos novos cadastros. Quando você cadastra uma pessoa esse mês, esse mês de abril, com 125 PVs, a pessoa que está sendo cadastrada, ela ganha. O Palma Rosa, que também é um produto que não vende no Brasil. É um produto exclusivo para essa promoção de cadastro no mês de abril. Por isso que eu estou apostando muito que abril vai bater o melhor mês de todos os tempos que foi março, né? E ganha o Gerânio ainda, né? E esses dois olhos, eles não foram escolhidos à toa, não, tá? Fiquem atentos aí para os novos cadastrados, que eles vão ganhar Palma Rosa e vão ganhar também o Gerânio. O kit do Dia das Mães. Como é que você faz um cadastro e ganha o kit do Dia das Mães? E compra com o kit do Dia das Mães. Você coloca a taxa de 90, tá? Você compra o kit do Dia das Mães, que ele vai estar lá dando 90 PVs. Acrescenta mais uns produtos para dar 125 PVs. E aí você comprou o kit do Dia das Mães, o novo cadastrado ganhou o Gerânio e ganhou o Palma Rosa. Então, dicas de como você potencializar o seu negócio, tá? Rubinho, eu não fiz o meu LRP ainda. Faz o seu LRP com o kit do Dia das Mães, se ainda dá tempo. Coloca mais uns produtinhos para dar 125 PVs. E aí você vai estar com o kit do Dia das Mães e vai ganhar o Turmeric, o Cúrcuma, de graça, né? É o produto do mês, então fica a dica aí, tá? Gente, não sei se vocês viram lá no Escritório Virtual sobre as novas embalagens, né? Tem novas embalagens lá no Escritório Virtual. Então, confere lá, porque tem novas embalagens dos kits, tá? Então, aquele kit essencial para o lar já está com nova embalagem também. Já temos o kit de apresentação com nova embalagem, o kit Brasil com nova embalagem, né? A gente tem agora o kit essencial para o lar com nova embalagem também. Então, fica a dica aí, né? E vão vir novos kits com novas embalagens aí também. Então, aguardem. Teremos kits novos? Teremos. Teremos lançamento de produto, tá? Onde que eu vou ver os lançamentos de produto? No evento. Então, a gente tem evento esse mês, que é o Leadership Retreat. É o maior evento exclusivo de liderança, tá? É o Leadership Retreat, que vai ser agora no mês de abril. Abril. Que dia? 22 e 23 de abril. 100% online esse evento. Tem dois ingressos, dois tipos de ingressos. Os dois dão direito ao evento, né? Então, você tem o ingresso de R$79,00. Esse ingresso, além de dar direito ao evento, isso, ó, acho que a Duda nem sabia disso aqui, ó. Vai ganhar um wide orange, tá? Então, vai ganhar o óleo essencial de wide orange. O ingresso de R$79,00, gente. Olha a do terra. E tem o ingresso, né? O ingresso que dá acesso ao evento, mas que tem mochila, que ganha mochila, mais três óleos essenciais, que é o ingresso de R$249,00, tá? Quem quiser os brindes, fica a dica, né? Os brindes custam... Se você for comprar eles, eles custam mais caro do que o ingresso realmente, tá? Mas os dois ingressos dão direito ao evento. E o importante é você estar no evento, é você participar do evento, é você aprender muito com o evento, tá? Vai sair a programação, acho que ia sair hoje ou amanhã, se eu não me engano. Eu já vi a programação do evento lá. Várias reuniões, né? Que vão fazer toda a diferença no negócio de cada um de nós. E, inclusive, tem uma reunião, né? Uma reunião âncora lá, que é da Alice Sedivy, tá? Ela é triple diamond na do terra. Isso significa que ela chegou à presidencial diamond uma vez, e o plano nosso é ilimitado, tá? Você pode fazer sua carreira na do terra, e você pode alcançar o nível que você desejar, você pode ter o rendimento financeiro que você desejar. É você que vai possuir a sua meta. É você que vai pôr o seu limite no plano de carreira da do terra. Então, ela chegou à presidencial diamond uma vez, ela chegou à presidencial diamond duas vezes, e ela chegou à diamond de novo, tá? Então, ela está caminhando para chegar à presidencial diamond três vezes. E ela vai dar um treinamento lá, falando como é que ela fez isso, como é que ela faz, como é que ela organiza o dia a dia dela, quais são as técnicas que ela usa para ter tanto crescimento, para ter tanto sucesso, para ter tanto resultado. Então, eu vou assistir o treinamento da Alice, né? Vai ser exclusivo e não perco por nada. Porque eu quero aprender a chegar onde as pessoas chegaram de sucesso. Eu quero aprender cada passo que a Alice fez, né? Tudo que ela fez eu vou copiar, eu vou duplicar exatamente o que ela fez, porque eu quero ter grandes resultados na do terra, né? E você pode copiar, duplicar, fazer igualzinho a Alice fez e ter os resultados aí no seu negócio também. Então, como é que eu faço para ter esse treinamento? Você vai comprar o ingresso agora no site da do terra, www.duterra.com.br, vai lá no Leadership Retreat, repense, evento repense, vai comprar seu ingresso, vai fazer seu cadastro e pronto, você vai participar no dia 22 e 23 de abril do maior evento de liderança que é o Leadership Retreat. Beleza? Combinadíssimo. Então, lançamentos teremos, tá? Esse evento é somente para membros, tá? Quem não está cadastrado na do terra não participa desse evento do Leadership Retreat. Então, fica a dica aí, tá? A pessoa não está cadastrada, ela se cadastra e compra o ingresso e pode participar, não tem problema, tá tudo ok, mas ela tem que se cadastrar, se ela não se cadastrar, ela não consegue fazer a inscrição para participar do evento, tá? Então, é evento para membros da do terra, certo? 22 e 23 de abril. Esse mês, né? Ah, teremos lançamento de produto. Ah, tem o kit, gente. Geralmente, quando tem um evento, tem o kit do evento. Então, os lançamentos que vão ter no evento vão estar no kit do evento e sempre com preço promocional, né? Então, se você estiver no evento, você ainda vai poder participar da compra dos produtos que vão ser lançados e são produtos que vão trazer grande impacto no negócio de cada um, tá? Então, fica a dica. E você pode comprar ainda com desconto esse evento. Esse evento é para consultores e para cliente preferencial, tá? Cliente preferencial também pode participar. Por que é um evento de liderança, um evento para quem é consultor, mas cliente preferencial pode participar? Porque é muito comum um cliente preferencial resolver ser um consultor em um evento desse. É muito comum. É o que mais acontece, tá? Então, a oportunidade do cliente fala assim, opa, esse negócio é para mim também. Então, eu quero ser um consultor. Ele entra lá, muda para consultor e começa a trabalhar, tá? Então, isso é muito normal acontecer. A grande maioria dos consultores, eles se tornam consultores quando participam de um evento desse, né? Porque vê como que é gostoso fazer do Terra, como que é gostoso trabalhar dessa forma. A gente trabalha 100% online, né? Hoje é 100% online. A gente faz o nosso negócio. E, engraçado, né? No mês que a pandemia começou mais forte, foi o que aconteceu no ano passado, né? A gente experimentou uma onda de crescimento quando a pandemia entrou. E quando a pandemia entrou mais forte nesse ano, o que aconteceu? Batemos o recorde do melhor mês de todos os tempos, que foi agora, mês de março. Então, eu acredito que a gente vai entrar numa onda crescente, né? De crescimento aí do business. Então, eu acredito que esse mês de abril, provavelmente, ele vai bater março. E a gente vai entrar. Mês passado foram cinco, seis meses de crescimento, né? Foi uma reta, né? Uma reta não, né? Uma ascensão, né? De crescimento. E eu acredito que a gente vai pegar essa onda de novo aí. Vamos surfar nessa onda de novo aí, tá? Então, fica a dica aí do kit que vai estar no evento dos produtos que vão ser lançados. E a gente pode comprar, inclusive, quem estiver no evento com preço promocional ainda, tá? Maravilha. Teremos um novo guia, gente. Um novo guia de capacitação, que é o Guia Multiplique. Anota aí, ó. Guia Multiplique. E a gente vai conhecer esse guia e os detalhes desse guia, aprender a trabalhar com ele no evento, tá? No Leadership Retreat, que a gente vai aprender como manipular aí esse Guia Multiplique, tá? Então, tá aí. O Will Call, né? Retirada em São Paulo. Retirada expressa em São Paulo. Ela está fechada, tá? Até o dia 23 de abril. Então, ela vai ser aberta depois do evento, tá? Pode ser que no dia... Parece que no dia 20 e 21 pode ser que abra, mas isso ainda não está claro ainda. Então, até segundo as informações, até o dia 23 de abril, continua fechado por determinação, né? Do estado de São Paulo, e a gente não vai poder fazer retirada lá. Mas, a partir dessa data aí, se tudo correr bem, a gente está torcendo para que tudo corra bem e tudo comece a se regularizar e o Will Call, né? Retirada expressa em São Paulo, volte ao normal aí, tá? Esse mês é um mês muito especial, porque é um mês de qualificação para o nosso Clube Silver. Então, o Clube Silver vai começar no Brasil, né? Nunca aconteceu o Clube Silver no Brasil. E esse clube é novo na do Terra também, mundial, tá? Se eu não me engano, ele aconteceu em um país apenas. E a gente está sendo privilegiado, porque essa fome de fazer negócio, essa fome de compartilhar os óleos essenciais, nossa, né? Sinalizou que o Brasil é o lugar para se implantar o Clube Silver e a gente vai ser modelo para todos os outros países aí também, né? Aí, só aconteceu no Japão e agora no Brasil. Obrigado, Thiago. Valeu. Agora vai acontecer no Brasil. Então, Japão e Brasil, né? E olha só como que a gente está sendo pioneiro em tudo isso aí. Isso é muito gostoso, né, gente? É pelo trabalho de cada um, realmente, por isso que está acontecendo no Brasil, tá? Como é que eu faço para eu me qualificar para o Clube Silver? O que é o Clube Silver? É um programa de crescimento para as pessoas chegarem à Silver, tá? Para quais pessoas chegarem à Silver? É um programa para os elites e para os premiés chegarem à Silver. Então, você vai começar a profissionalizar o seu negócio bem no início, né? Logo quando você começar seu negócio lá, em elite, você começa a profissionalizar seu negócio, tá? E o que é um elite? Um elite é uma pessoa que tem 3 mil pontos na organização dela. É um consultor que tem 3 mil pontos na organização dela, né? Faça o seu compromisso, a sua ativação lá, seu LRP de 100 pontos. Você já é um elite ali, tá? Com 3 mil pontos. Então, para qualificar no mês, para qualificar para o Clube Silver, você precisa ser elite, tá? Ou, se você for premier também, você vai poder estar aí, né, se qualificando para o Clube Silver, tá? Se você já é um elite, você precisa se requalificar à elite. Se você já é um premier, você precisa se requalificar à premier. Esse é um requisito. Segundo requisito, cadastrar duas pessoas, você sendo cadastrador, com 100 PVs. Sempre que fala cadastrar, é 100 PVs, tá, gente? Cadastrar com 100 PVs. Então, você pode falar aí, né, da promoção do Gerânio, do Palma Rosa, para duas pessoas se conectarem à do Terra, e elas vão ganhar esses óleos essenciais. E você, com dois cadastros, você atingiu o segundo requisito do Clube Silver, tá? Terceiro requisito do Clube Silver. Você precisa atingir o primeiro nível do poder de 3. O que é o primeiro nível do poder de 3? É você, três pessoas, tá, com LRP, e cada LRP a sua, e cada um dos três com, no mínimo, 100 PVs. E o somatório dessa pontuação toda, você pode ter quatro, cinco pessoas no seu primeiro nível, mas três tem que estar com LRP de 100 PVs, você com LRP de 100 PVs, e somando 600 PVs. Quando você faz isso, você conquistou o primeiro nível do poder de 3. Sou apaixonado com esse bônus, ele é a estrutura do nosso negócio, gente, tá? Se você está começando agora, qual o bônus que você deve aprender a fazer, qual o bônus que você deve construir? Poder de 3, tá? Você já vai ganhar 250 reais com essa estrutura aí, no bônus poder de 3. E depois você vai ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa que você, você sobe pra 1.250, e quando você ensina mais uma geração a fazer a mesma coisa que você, você sobe pra 7.500 só nesse bônus. Então, esse bônus, né, ele pode ser o start do seu negócio. Quando você faz os três níveis, é 7.500 que você vai ter, você pode conquistar todo mês 7.500 somente com esse bônus, que é o bônus poder de 3. Quando você constrói esse bônus, você já fica mais próximo dos níveis de liderança, e tudo acontece, tudo fica maravilhoso aí, tá? Então, vamos aprender o poder de 3 lá no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Rubinho e Duda Olhos Essenciais, você consegue vídeos explicando sobre o poder de 3, se você quer mais detalhes, tá? Então, fica a dica aí pra você conhecer um pouco mais do bônus poder de 3, vai lá no YouTube, tem mais de 100 treinamentos nossos lá, então, não tem desculpa, né, você que quer aprender sobre produto, tem lá, quer aprender sobre negócio, tem lá, eu quero o plano de bonificação completo, tem lá, eu quero só o poder de 3, tem lá, eu quero aprender sobre os olhos do Kit Brasil, tem lá, a Duda dando aulas maravilhosas, né, tem aulas diversas lá dentro do nosso canal do YouTube, que você pode aprender também, tá? Então, são 4 requisitos para você participar do Clube Silver, ser elite, cadastrar duas pessoas com 100 PVs, atingir o primeiro nível do poder de 3, e ter um mentor, né, que eu não falei isso, tem que ter um mentor. Quem que é o mentor? É a pessoa que vai te dar as orientações como que você vai crescer no Clube Silver. Como é que eu escolho um mentor, Rubim? Escolhe uma pessoa que você confia, uma pessoa que você admira, uma pessoa que você quer duplicar, uma pessoa que você segue, né, e vai lá e fala com ele, fulano, eu quero que você seja o meu mentor no Clube Silver. Você aceita o meu convite, né? Ele precisa aceitar o seu convite, você aceitar o seu convite, beleza, ele vai fazer mentoria com vocês, né, vocês vão gerar um crescimento, esse programa é de crescimento, tá? E aí, o Clube Silver, as inscrições vão ser do dia 3 e 17 de maio, você precisa ter os requisitos agora no mês de abril, fazer as inscrições no dia 3 e 17 de maio, e o período do Clube Silver vai ser junho e julho. Rubim, quem estiver participando do Clube Silver vai poder oferecer óleo grátis para as pessoas que vão se cadastrar? Sim, vão sim, tá? É um programa maravilhoso de crescimento que você vai aprender como organizar, né, seu negócio e se desenvolver dentro da Duterra como consultor do bem-estar também, tá? Chegou lá, você atingiu o Clube Silver, você chegou a Silver, sabe o que vai acontecer? Você vai participar de um outro programa de crescimento que é o Clube Diamond, para você ir a Diamond, né? Olha só, então um programa já linkado ao outro, que eu sei que agora vai numa crescente aí para você sair de elite e chegar a Silver e depois chegar a Diamond, tá? Então, step by step, passo a passo de crescimento com muita organização, programa maravilhoso. Ó, gente, vou falar um negócio, participei do Clube Diamond, né? Somos Diamond e tal, sou apaixonado com o programa que é o Clube Diamond, mas, sinceramente, o melhor programa que a Duterra lançou em todos os tempos foi o Clube Silver, tá? Você começa lá debaixo, já chega a Silver, aí a explosão, ninguém segura. Imagina você chegar para fazer o Clube Diamond com a bagagem do Clube Silver, ninguém vai te segurar, tá? Pode falar o seguinte, pode escrever aí, minha carreira é consultor do bem-estado do terra, tá? Você vai fazer o seu negócio online, trabalhar dentro de casa, vai poder ajudar milhares de pessoas e vai ter rendas muito expressivas. Talvez você nem imaginava ter as rendas que esses patamares vão te dar aí, tá certo? Fica a dica, anota isso aí, tá? Ah, Rubinho, não estou acreditando no que você está falando. Entra lá no canal do YouTube e assiste o plano de negócio. Vai lá na página do Terra e pega o guia Construa. Você vai entender um pouco disso tudo que eu estou te falando aí, tá? Então, essas foram as dicas do Clube Silver. Anotou todas as dicas? Então, agora, vão para a ação, né? Para a gente qualificar no mês de abril. Tem muito mês de abril pela frente. Dá para o tempo todo mundo se qualificar. E vamos participar do Clube Silver aí, que vai ser maravilhoso. Não tem dúvida nenhuma, tá? Depois vocês me falam. Rubinho, anotei, fui lá, fiz a ação, me qualifiquei no Clube Silver. Valeu a pena? Depois vocês me falam. Manda lá no Instagram, manda no WhatsApp, me fala se valeu a pena. Eu te garanto, assina embaixo que vai valer muito a pena. Você vai ser outra pessoa. Primeiro que você vai subir de patamar, de níveis aí. E você vai se transformar em outra pessoa em termos de crescimento. Não só como negócio, mas como crescimento pessoal também. Então, fica a dica aí. Oi? O que mais? A dúvida chamou a atenção. Ele falou, fala mais devagar. Desculpa, gente. É porque eu empolgo aqui, viu? Às vezes eu vou empolgando aqui, realmente. Deixa eu desacelerar um pouquinho aqui. A viagem de incentivo, né? Tivemos o último mês. Foi o mês de março aí da viagem de incentivo. Pela pandemia, ela vai ser adiada, tá? Mas ela vai acontecer mais pra frente. E a gente tem que esperar, né? Pra ter a liberação aí das viagens e tudo mais. Mas ela vai acontecer, né? A viagem reviva, que foi a viagem de incentivo. Que a gente teve a qualificação até no mês passado. Então, muita gente se qualificou, né? E essa viagem foi adiada aí por enquanto. Temporariamente aí, tá? Mas a Doterra é sempre surpreendendo a gente, né? E eu quero dar uma dica, né? Uma dica só pra gente fechar aqui. Do mês de maio, tá? Então, só vou dar um spoilerzinho no mês de maio. Que a gente vai ter a convenção da Doterra no mês de maio, tá? Então, a gente tem o evento Leadership agora, de liderança. E tem a convenção da Doterra no mês de maio, 18 e 19. Desculpa, no mês de junho. Falei errado. No mês de junho, 18 e 19 de junho, a convenção da Doterra, né? 18 e 19 de junho. Então, vai ficar a dica aí pra vocês, tá? Que a Doterra resolveu dar um upgrade no kit ainda, tá? Do kit da convenção de junho, né? A convenção Renove, que vai ser totalmente online também. Por questões da pandemia, ela vai ser totalmente online, tá? Teremos mais lançamentos em junho, gente. Mais. Teremos lançamentos inéditos, tá? De produtos que não existem ainda em nenhum mercado do mundo, tá? E teremos o kit da convenção em junho também. Então, na convenção é um evento pra cliente preferencial, pra consultor do bem-estar e pra convidados, tá? Tem muita gente que vai na convenção, não é um evento de business, não é um evento de liderança, é um evento pra todo mundo, porque fala muito de óleo essencial, fala muito do Healing Hands, né? Dos projetos sociais da Doterra, dos cultivos da Doterra, né? Dos novos óleos essenciais que vão ser lançados, dos novos produtos que vão ser lançados. E tem o kit da convenção, sempre tem o kit da convenção com preço promocional também, tá? Só que eu não posso adiantar nada aqui pra vocês, que vai ser em junho. E o que que eu fiz, Rubinho, tá? Teve uma promoção lá de alguns convites pros Daimons. Eu peguei uma quantidade maior de convites, tá? O preço hoje, se eu não me engano, já tá R$ 250,00 o convite, tá? R$ 250? R$ 299, né? Acho que tá R$ 299 o convite. O preço dele normal é R$ 399, ainda tá com desconto, tá R$ 299. Mas eu peguei alguns convites a mais por R$ 199,00, tá? É o convite top, é o convite que dá todos os produtos da convenção. E agora tem um upgrade ainda, né? A Doterra colocou mais produtos lá dentro. Ou seja, ele já valeria mais do que R$ 400,00 de produtos que vão ter lá dentro, que vão ser, que a gente vai ganhar com esse convite. Só que a Doterra, ela deu um upgrade. Então, se você não comprou o convite ainda, que ele custa R$ 399,00, tá? Eu ainda tenho alguns convites a R$ 199,00, tá? Rubinho, quanto você vai passar esse convite pra gente? Gente, eu não tenho interesse nenhum em ganhar nem um centavo em convite. Eu quero é que a maioria das pessoas da nossa equipe estejam lá dentro do evento. Então, eu vou passar pelo preço que eu peguei. R$ 199,00, tá? O convite que dá o acesso ao evento, que dá todos os brindes, tá? Que vai chegar na sua casa. Então, você manda um WhatsApp pra mim. Rubinho, ainda tem convite. Eu sei que não vai dar pra todo mundo. Mas manda. Rubinho, ainda tem convite R$ 199,00? O que eu faço? Você vai fazer um pix aí pra mim. E eu vou te mandar o convite com a numeração, que você vai fazer o cadastro do convite, tá? E vai colocar o endereço que você quer receber os brindes, beleza? Então, todas as dicas estão aí, né? Passei tudo pra vocês. São essas informações. Eu não vou mais me alongar, mas tem perguntas aí. Então, vamos lá. Se tiver pergunta, deixa a Duda ali. Ela tá monitorando as perguntas ali, né? E se tiver alguma pergunta aí, me fale que eu respondo tudo agora. Eu não respondo nada de vocês. Só não posso falar dos lançamentos, né? Só não posso falar o que eu não... O que eu não pode, eu não posso falar. Kit de mães pode ser kit cadastro? Não. Pode ser kit cadastro. Se você colocar o envelope, a taxa de cadastro, né? Pagar os R$ 90,00. Você pode cadastrar. Inclusive, eu dei a dica que você coloca mais alguns produtos, dá 125 pontos. E aí, a pessoa que tá sendo cadastrada ainda ganha o gerânio palma rosa. E se for dentro do Clube Diamond, alguém já falou que ainda tem Black Fruit. É, se tiver cadastrando dentro do Clube Diamond, né? O Clube Diamond, ele dá óleo aí de brinde também, tá? Então, soma. Alguém deu uma informação. O que o kit vai... O kit das mães não serve como cadastro. Mas você pode colocar, cadastrar com a taxa de cadastro e acrescentar ele. Pode sim, pagando a taxa. Exatamente. Vai pagar a taxa de R$ 90,00. Mas vale a pena, gente. Vale muito a pena, viu? Porque esse kit das mães é rosa e jasmin, né? São dois óleos que não são vendidos no Brasil. E o Citus Blum, né? Que ainda vem... Eu não conheço ele ainda, né? O Citus Blum. É, alguém falou que o kit agora tá vindo com o Deep Blue Rubby. É, o kit essencial, essencial pro lá. Ele tá vindo com o Deep Blue Rubby, né? Com a pomadinha, nossa pomadinha. Então, ele tá vindo com a pomadinha, em vez de vindo com o óleo essencial, que é o Deep Blue. E com nova embalagem, tá, gente? Então, confere lá no seu site, lá. Confere lá no seu escritório virtual, que tá vindo com nova embalagem. Tô gravando essa reunião, tá, gente? Tô gravando, eu vou disponibilizar pra você, sim. As embalagens tão maravilhosas, né? Tão maravilhosas. Eu vou pedir um de cada aqui, de cada embalagem, né? Porque eu quero ter todas essas embalagens aqui. Mas, gente, isso não quer dizer que o óleo essencial vai ficar lá dentro fechadinho, não, viu? Usa o óleo essencial que tá lá dentro. Lá, a embalagem é maravilhosa, mas é pra usar, né? Que vai dar até dó de usar, né? Mas não vem com essa, não, tá? E essas embalagens, pra você presentear, nossa, tá, sim, demais. Tá mais bonito do que as embalagens americanas, pra vocês terem uma ideia, viu? Que a gente ficava babando as embalagens americanas, né? E agora elas estão mais bonitas que as embalagens americanas, porque eles deram uma repaginada, né? E trouxeram umas melhorias, né? Das embalagens que eu já conheço, as americanas. Quando a gente começou a Doterra, não tinha nem Doterra no Brasil, né? E o primeiro kit nosso foi um kit Brasil. Era kit família, né? Com a embalagem americana. Então, eles pegaram aquela embalagem que já era maravilhosa e melhoraram ela, né? E agora a gente tá com a melhor embalagem aí, eu acredito, do mundo, né? São as novas embalagens. Mais alguma coisa? Não? Gente, então vamos encerrar, porque eu sei que muita gente aí já tá comprando o kit do Dia das Mães, muita gente já tá comprando o ingresso do Leadership Retreat, né? Muita gente já deve tá mandando aí o WhatsApp aí pra mim, pra pegar o convite do evento, né? Do Renove, que é a convenção. Então, vamos lá, vamos lá, porque tudo isso vai acabar muito rápido, tá bom? Eu vou colocar... Quem não tem meu telefone, gente, eu vou colocar aqui, ó, o meu celular, meu WhatsApp também, né? Meu WhatsApp aqui, ó. 38-998-04-3441, tá? Rubinho, aqui, ó. Anota, salva meu número aí. Tô nos grupos também, né? Se você não tá em nenhum grupo nosso, quer entrar nos nossos grupos de WhatsApp aí também, pra receber todas as informações, a gente tá sempre atualizando lá, né? Da medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai atualizando, e vamos deixar essa reunião fixa, tá? Uma vez por mês a gente vai vir aqui pra esse momento de atualizações aí com vocês, beleza? Gente, gratidão por tudo, muito obrigado por esse momento maravilhoso, né? Vocês são demais, obrigado pelo carinho aí, né? Como sempre, e vamos lá, vamos fazer de abril o melhor mês de todos. E como é que você mede isso? Você mede pelo seu negócio, tá? Não adianta você falar assim, ah, do Terra bateu todos os recordes esse mês, tá, mas eu quero saber se você bateu todos os recordes esse mês, né? Ah, do Terra colocou 10 mil pessoas no Leadership Retreat, tá? Mas quantas pessoas da sua equipe estavam no Leadership Retreat? Isso que é importante. A do Terra colocou 15 mil pessoas na Convenção Brasil, tá? Mas quantas pessoas da sua equipe estavam na Convenção Brasil, tá? Fica a dica aí. Seu negócio, as pessoas crescem de evento a evento, tá? Tudo acontece nos eventos. Lá que você vai ver tudo na proporção maior. Então, eu quero fazer do Terra, Rubim, eu quero fazer esse negócio acontecer pra mim, então esteja nos eventos, tá? Se você não estiver no evento, você perde um ano, até o próximo evento. De crescimento, sim. Você vai ver pessoas decolando e aí você vai falar assim, poxa, eu não participei do evento. Então, essas dicas são preciosas, tá? Eu só tô fazendo do Terra hoje, eu só sou da imuna do Terra hoje, por quê? Porque eu participo de todos os eventos, não tem dúvida nenhuma. É que os grandes líderes vão sair dos eventos, beleza? Fica a dica aí pra quem quer crescer no negócio. Então, esteja nos eventos, porque você vai aprender tudo que você precisa, você vai pegar toda a energia, toda a confiança, toda a crença dentro dos eventos, todas as informações de produtos, sem ninguém, sem intermediários, sem ninguém falar pra você alguma coisa errada que você vai duplicar, né? Você vai duplicar daquilo que você vai aprender dentro dos eventos ali. Beleza, gente? Então, vamos com tudo que tem muita coisa pra acontecer hoje ainda, viu? Beijo pra todos, fiquem com Deus e vamos que vamos. Qualquer coisa me chama no particular. Valeu!